Música 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 Você não caiu. C 세ção para a fé. Em ama muito você, mas você não quer. Você já aquele. Ótimo, eu isso é tänio. Ela não se muda aqui. Ela não se muda ali. Já se arrem, já se... Achar cada oeste, já é a roda. É a roda a rar. É a ti aativa, É a tinta de mim, Acha praia! É a ti aada! É a tinta de mim, A gente tá te amando, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Eu lembro de aqui Eu lembro de que notar Não pare de que nicht Eu lembro de que não senti Eu lembro de que não senti Eu não lembro de que não senti A CIDADE NO BRASIL 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 Estou construindo o meu nome, E se to pentru mundo, E se to porque, E se toonen doление! Viz-viz, Vici o feliz! Viz-viz, Viz-va tem aí, Vici o feliz! Eu to gostou Viz-viz, Ex-viz, A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?